Então, 834, processo Rato 8.500, 6707, 2961. Preto de subrogação dos benefícios do Ratoio da Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis para a UTE Ponta Negra devido à conversão da usina para operação bicombustível. Diretor original, Dr. Romel Donizete Fofino, e agora relator do voto vista, o diretor Julião Coelho. Senhores, o caso é idêntico. Aqui não teve uma discussão tão vasta, precedente ao julgamento, porque não houve aquele primeiro pedido que houve lá no caso da Cristiano Rocha de subrogação na CCC de todo o investimento realizado para a usina. Aqui é tão somente a operação para bicombustível. E a SRG entendeu que não era possível a subrogação, porque a conversão decorreria de uma obrigação contratual com a Manaus Energia. O caso é semelhante, a fundamentação também é semelhante, não tem qualquer alteração, muda. Então, somente a data de conversão para gás natural, que em vez de abril de 13, como no caso da Cristiano Rocha, que nesse caso foi 24 de agosto de 12. Então, também se aplica a dedução em favor da motricidade tarifária, aplica-se também o limite de 75%. O caso é absolutamente idêntico. Eu passo direto ao dispositivo em que voto por declarar que a conversão da UTE Ponta Negra para gás natural autoriza o seu enquadramento no mecanismo de subrogação da CCC, desde que haja redução no despende da conta, considerando para identificação da redução o custo que se imputa à conta com o pagamento benefício. É aplicável a espécie do artigo 27, parágrafo 1º da Resolução Normativa 427-2011, e os custos reembolsados a título de subrogação deverão estar refletidos nos preços dos contratos de geração para atendimento ao serviço de distribuição. Voto ainda por determinar a SRG que analise se houve redução do despende da conta para que, se confirmada a redução, elabore minuto de resolução autorizativa para formalizar o reconhecimento do direito à subrogação pela diretoria. Eu voto. Em discussão. Esse aqui, sim, o doutor André não chegou a votar. O doutor Virão pediu vistas já antecipadas. Em votação. Eu também mantenho o meu voto que foi proferido naquela reunião. Eu acompanho o voto visto. Eu também, pelas mesmas razões anteriores. Então, também proclamo que, nesse caso, vencido o voto do relator, por maioria, a diretoria decidiu por declarar que a conversão da UTE ponta negra para gás natural autoriza o seu enquadramento do mecanismo de subrogação da CCC e nos demais aspectos aqui do voto do relator que acabou de ser proferido. Próximo item.